Conta pro papai qual que é a historinha que você viu ontem, que a mamãe contou ontem pra você. Eu falei dentro do sapo, porque tem um... um sapo... O sapo? O sapo foi dentro do violão do urubu. Dentro do violão do urubu? Sim. É mesmo. Por que? Ele não tinha o que que ele não conseguia ir no céu? Sim, porque ele conseguiu botar asinha, porque ele foi voar. Ele conseguiu botar asinha? Sim, porque ele conseguiu voar agora. Ele conseguiu voar agora? Sim. Ele conseguiu voar aonde? Dentro do quê? Dentro do violão do urubu. Dentro do violão do urubu? Sim. Que legal! E a festa foi bacana? Foi. Muito? Sim. E hoje tem... E fim. E fim? Sim.